Agora, numa versão contemporânea, tenho ao meu lado a Adília Passo, jovem profissional barman, está também no concurso nacional de barman do ano, bem posicionada, se não sei. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Hoje o que é que nós vamos fazer? Portanto, vamos fazer dois coquetéis, acima de tudo com fritas regionais, as nossas fritas que são muito boas. Trouxe então um coquetel baseado no ananás e o outro baseado no friso marocjá. Ananás dos Açores, presumo. Ananás dos Açores, exatamente. Claro, claro. Muito bem. Vamos começar então. Está aqui o mise en place extraordinário, colorido, muito... Isto num bar tem que estar tudo muito bem organizado para depois podermos servir o cliente de uma forma muito mais eficaz, não é? E o primeiro sentido que é a visão, então tentamos sempre ter coisas que nos tomem atenção antes de partirmos à fase do beber. Vou começar então a preparar o ginger martini. O ginger martini leva tequila com base alcoólica, 5 centilitros. Depois, vou colocar 5 centilitros de sumo de limão fresco, que é muito importante. De seguida, o nosso ananás dos Açores. 2 centilitros de sumo de gengibre, que poderá dar um pouco de espaço ao nosso coquetel. 1 centilitro de xarope de açúcar. Está a suar muito bem, não está? 2,5 de tríplice seco. Muito bem. Já em termos de equipamento, utilizamos os medidores, não é? Exatamente, os medidores. Vamos dando nomes às coisas para quem nos está a assistir, ir percebendo que equipamento é que tens aqui em cima da mesa. Portanto, utilizamos um medidor, um Boston Shaker, que é um copo de vidro e uma parte de metal. Um strainer. Para coar. Não, um coador. Coador. Um strainer. Um strainer, exatamente. Uma parte de gelo. E faltam as colheres típicas do... A colher de bar. Muito bem. Vou começar por colocar gelo moído no copo. E a Adília, estou ajudando-te, como é que se chama? Ai, é Maria Inês. Ah, Maria Inês. É a nossa formanda. Está no terceiro ano, portanto, se acaba o curso este ano. Quem quiser contratá-la, esteja à vontade. Muito bem, muito bem, Maria. Um bocado de trabalho. Bem-vindo. Preparamos essa cena, portanto. Adília Passo, trabalha, estudou na escola de hotelaria aqui dos Açores e, como foi péssima aluna, ficou a trabalhar na escola de hotelaria, não é? Portanto, este potencial também que as escolas têm de aproveitar os seus próprios alunos, presumo que os melhores alunos, é muito interessante. Até para passar o testemunho da experiência que tiveram, quer no ensino, quer agora depois em trabalhar. Olha, e conta-me este desafio do concurso nacional. O que é que pretendes conseguir? Alguma notoriedade? Ou é um desafio para ti? Obriga-te a estudar? É um desafio para mim. Obriga-me a estudar. Adquirir muita informação. Coisas boas para a minha área. Para o meu futuro. Trabalhas na escola, não é? Trabalho na escola, sim. Muito bem. Este evento é um evento nacional, que é realizado pelas edições do gosto. Aliás, há anos que o faz e faz de uma forma muito profissional e tem dado, aliás, se fizéssemos a retrospectiva daquilo que são os resultados do trabalho feito pelas edições do gosto, sobretudo nesta área do barman, mesa, gastronomia, chefe do ano, viríamos uma escola. Eu acho que uma escola e uma tendência. Vou começar por colocar a minha bebida no copo. Este coquetel foi criado a pensar na margarita, numa forma mais moderna. Começando pela troca do copo, adicionando o ananás e o gengibre. O gengibre aqui dá-lhe um bocadinho de trava apimentada, não é? Dá-lhe algum picante, sim. Também entrares num bocado de frescura. Podes. Vou preencher o resto com gelo moído. Os meus conterrâneos estão ali atrás, mas não estão a ouvir-te, não é? Devíamos estar aqui a assistir à tua apresentação. Aquela malta de urgência... Depois eu vou lá dar umas dicas. Estamos aqui para isso. Por fim, trago aqui umas gumas feitas de gengibre e ananás. Para... Enquanto estamos a tomar o coquetel, temos também qualquer coisa para estar a mastigar. E assim não dá trabalho nenhum. Estamos a beber e a comer ao mesmo tempo. Aqui está. Gengibre, tu... Tinta corisquita, digamos. Sim, que preparaste e depois levaste ao gelo, não é? Congelaste. Sim. Para ser depois melhor trabalhado, não é? Sim, até que, portanto, agoma, não é? Com os preparos. Depois vai ao frio a congelar. Faz com que fique mais conservado. Depois é só retirar. Fica um minuto cá fora e já está pronto. Portanto, tudo o gelo desaparece. Aqui presumo que sejam duas... Palhinhas, exatamente. Duas palhinhas. Estão aqui. Obrigada. E como este meu trabalho é um trabalho árduo, alguém tem que o fazer, se calhar seria eu aprovar em primeiro lugar. Digo, eu não estou aqui no... Sei se sou eu aprovar em primeiro lugar. O que é que tu achas, Adília? Sim. Posso dar eu a minha opinião? Se vir que está bom para vender, nós damos aqui uma provazinha. Se vir que não está bom, a gente não sabe nada. Já tiraram fotografia? Já tiraram fotografia? Se quiser tirar fotografia ou cóctel? Acho que seria interessante. Ah, afinal, os meus conterrâneos vieram a assistir-te, Adília. Tens ali dois bairros, mas olha. Estão ali a assistir. Vou provar. Ótimo. Muito fresco. Muito fresco. Muito fresco. Muito fresco. Muito fresco. E esta acidez do ananás também é interessantíssima. Gostei imenso. E o gengibre dá-lhe um toque aqui na garganta. Muito interessante. Exato. Muito interessante. Muito bem feito. Parabéns. Obrigada. E agora vamos passar ao segundo. Umas provas. Mais precisidade de gelo? Não, não. Não? Vai assim direto. Começou para a prova e é porque a quantidade, a bebida já está fresca. Portanto, não é necessário colocar gelo. Está muito bom, realmente. Estou aqui com um sabor maravilhoso da boca. Tem que ir ao anfiteatro de Malco. Nós temos na carta. Pode ir lá. Adília, posso provar este preparado que fizeste? Bom. Ah, isto é uma igoria. Ótima. Que bom que isto está. Servia também para estar antes de uma bebida. Era interessante. Aquela, este preparado que fizeste. A goma. É. Está ótimo. Para antes da bebida. Sim, sim. Muito interessante. Olha, e esta futura profissional? O que é que tu achas dela? Achas que tem... Está no caminho certo? Está. Muito bem. Claro que sim. Até tínhamos combinado. Ela me dá com a garrafa e ela comprimem-me, realmente. Muito bem. Olha, e as saídas profissionais? Tem sido a escola, tem colocado os seus formandos na restauração e nos bares locais? Ou vão também para o continente ou outros países? Os jovens, hoje em dia, já estão com o pensamento de tentar o futuro lá fora. Muito bem. E temos tido boas saídas, bons profissionais. Também vindo de muita dedicação da parte deles. Porque também, se não houver, não conseguem atingir os seus objetivos. Portanto, estamos a conseguir o nosso objetivo, que é que eles acabem os cursos e que têm boas saídas. Exelera. Mas conheces algum caso de sucesso internacional de algum colega teu que tenha saído da escola? Sim, sim. Tenho um... Filipe Oliveira. Sim. Foi uma miúda que estudou lá na escola. Tirei o curso. Fiquei a trabalhar cá, talvez um ano, penso eu, um ano e meio. Depois decidiu regressar, foi para Londres e experimentar. E... E o que mais estava a dizer? Sim, foi para Londres estudar e... Está em Londres nesse momento, é uma grande barmaid lá, está a fazer sucesso. Que bom, ótimo. Também temos mais um estudante que é o Herman, que também está em Londres. E entre outros alunos que também vão para fora e também outros que optam por ficar cá, que também é tal coisa, é o pensamento de evoluirmos a nossa ilha. Somos bons profissionais, acho que também é uma boa ideia ficar cá e... E ajudar a evoluir. Exatamente, exatamente. Ajudar a evoluir. Tu vais nos trazer mais um coquetel, não é? Sim. Vamos fazer mais um. Só por passar aqui. Este tem algum nome especial, geralmente vocês de Barman? Gostam de... De dar os nomes. De dar nomes aos coqueteles. Algum nome? Passion Shrub. Portanto, é um coquetel feito com ananás. E com... O Shrub é feito com fruta, açúcar e vinagre. Para dar um pouco de acidez ao coquetel. Muito bem. Vamos então preparar-nos. Não sei se as pessoas quiserem vir provar já o Corisquita. Se calhar, Catarina, se calhar ajudávamos ali a distribuir. Pode ser? Obrigado. Sobretudo as pessoas que estão sentadas, que estão aqui a assistir. Também temos a goma. Convinha que levassem uma goma. Isso mesmo. Exatamente. Vamos passar então ao segundo coquetel. Com as coisas pretas. O spray está aqui. Sim. Mas o spray é no copo. Bem, estou aqui a ver uma... Este ingrediente aqui, o que é que é? É a mora desidratada. Ah, a mora desidratada. É para acordar o copo. Ontem fomos a... Uma das visitas que fizemos este programa. Foi a visita à Gorriana, que já lá estive muitas vezes. Mas ontem provamos um gelado de chá. Sim. E um dia uma hora. As amoras colhidas perto daquela... Daquelas... Espaços, digamos. E estava... O gelado estava fabuloso. Portanto, quer dizer que se dá muito bem. A mora dá-se muito bem aqui nos Açores. Exato. Bem, segundo coquetel. Segundo coquetel, portanto, vou começar. Deixa-me só... Sim, sim, continua. Nanás, nanás. Eu queria só que se pudessem sentar. Agradecemos o... Só para quem nos está a ver, poder assistir. Obrigado. Vamos continuar? Segundo... Agora não. Depois. O segundo coquetel. Vou... Bordar o copo com amoras desidratadas. Portanto, passou por um... Por... Por um bocadinho de açúcar. Não. Não? Então. Limão. Sumo de limão. Seguida, passo pela... Um pó de amora desidratada. Vou começar por colocar... Cinco centílitos de bourbon. As preparações... Desculpa. Continua. Cinco centílitos de polpa de maracujá. Bem. E dizer que as preparações... Para se chegar ao produto final, é preciso muito trabalho de preparação, não é? Estamos aqui a ver... O que tu fizeste, preparaste-te para estar aqui, é impressionante, não é? Exatamente. É o caminho do bar, mas também é esta... É a preparação. A preparação, sem dúvida. A base é fundamental, não é? É a medida mental. Vou colocar quatro centílitos de clara de ovo. Dois centílitos de xarope de maracujá. Um centílitro de xarope de amora. Vou começar por adonar. A misa em plaza é fundamental. Sim, a organização, não é? Exatamente. As frutas, vocês usam muitas frutas, muitos xaropes. Sim, sim. E essa é fundamental, não é? Tenho aqui um spray de xarope de amora. Vou aromatizar o meu copo. Pois, agora há de tudo. Há spray de chá, de zutas... Há spray de chá, de zutas, de álcool, inclusive de vinhos. Hoje é um mundo, realmente. Hoje sinto parte. Aldila, estão todos os meus conterrâneos, estão todos a aprender, olha. Tudo a aprender, tudo atento a aprender. Por mais que pensamos que sabemos tudo, estamos sempre a aprender. E aprende-se muito uns com os outros, não é? Exatamente. Uns com os outros, aprende-se muito. Todos temos algo a acrescentar. Exato. É uma provocação, é uma provocação para eles. Eles são muito bons profissionais, também têm feito um trabalho excelente. Temos todos... Temos todos o mesmo objetivo, não é? Temos ter o bar em cima, portanto... Aqui tu aconselhas... Uma das coisas que às vezes a mim me apetece fazer... Vocês aconselham sempre as palhinhas. Mas eu gosto... Nesse cocktail é aconselhável não usar a palhinha. Ok, este é direto, não é? Exatamente, porque ele tem o pó de amora. Sim. E então, aconselho de tomar mesmo a palhinha. Direto, ok. Não com a palhinha. Eu sei que há sempre aquela, digamos, a proposta do barman é num cocktail é que possamos ir até o final. Exato. Há cocktails só que se percebem toda a complexidade no final do cocktail, no fundo. Mas há vezes que não. Portanto, este tem o pó de amora, tem espuma para sentir o cremoso. Vou provar. Vou provar. Estás bem? Que bom. Parabéns. Obrigada. Olha, uma pequena... Já com alguma frequência eu pergunto aos teus colegas. E a mim preocupa-me imensa. E ainda bem que este perfil profissional do barman está, digamos, a revitalizar. Estão a surgir realmente pessoas extraordinárias, a fazer um trabalho extraordinário em Portugal. A minha pergunta é... E onde é que ficam os vinhos? No vosso mundo de coquetéis, onde é que ficam os vinhos? Os vinhos portugueses. Um vinho verde, por exemplo, um vinho dos Açores, um espumante, não é? São coisas diferentes. Lógico, eu como barmaid, e acho que todos os barmaids pensam da mesma maneira. Se quiserem vir a ajudar, agradeço. Bora ajudar. Se quiserem vir a ajudar. João. A minha pergunta tem uma razão de ser. Eu acho que se podem fazer coquetéis muito interessantes com os produtos tradicionais, nomeadamente os vinhos, não é? Os vinhos dos Açores. Eu acho que pode ser aqui uma coisa... A base de ser o vinho dos Açores, em vez de ser um fortificado, em vez de ser um destilado. Acho que podemos tentar, ou vocês podem tentar, alguns contentes com vinhos, não é? E há aqui coisas muito engraçadas. Ainda ontem provámos aqui vinhos muito secos, muito fortificados dos Açores, que são excelentes. E que dão bases fabulosas para os coquetéis. Tu vês isso? Vês se é possível pegarem nesse trabalho? É possível começarem a trabalhar com os produtores vinhos? Exato. É assim, eu falo por experiência própria. Eu já fiz um coquetel com vinho do Porto. Já fiz também, por acaso, o coquetel que ele veio para o Batman do ano. Foi a pera bêbada. A maior parte da pera bêbada é vinho tinto. E fica bom no coquetel. E tu gostas de vinho? É sim, não sou grande apreciadora. Nenhum vinho? Não, não. Branco, tinto? Gosto de vinhos verdes, brancos, vinhos tintos com madeira. Mas... Não sou de estar... Não é a tua praia, não é? Não é a minha praia, exatamente. Muito bem. E que a nossa ajuda da equipa presente... Acho que eles merecem uma salva de palmas, não é? Muito bem. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Bem, nós estamos... Não sei se estamos a terminar. Estamos. Estamos. Oh, só dois coqueteles. Eu preciso mais um. Não sei se nós gritarmos todos, só mais um, só mais um. Para a lata do atum. E agora, se isso te provocasse e fizesse aqui uma coisa do nada. Do nada. Do nada. Olha, traga lá o vinho branco. Vinho branco. Vinho branco. Vinho branco. Vinho branco. Não sei se temos um espumante. Sim. Vamos arranjar o espumante. Pode ser. Obrigada, Vinho. Vamos, então. Eu vou-te proporcionar aqui um bom espumante. E freestyle. Estás à vontade de... Em poucos... Em poucos momentos De nos surpreendermos A mim, em particular E à plateia que se está a assistir E vamos ter aqui um espumante Joaquim Arronó É a zona de Lisboa Espumante com alguma evolução Portanto, algum fruto seco Uma panificação já com alguma vincada Portanto, é um espumante interessante Vamos lá fazer aqui um desafio Vamos lá ver, então Sem rede Sem rede Que é assim que eu gosto Pode vir em ponto Porque eu vou fazer um corte Portanto, o que é que eu vou utilizar? Um espumante bruto? Posso provar? Pode Pode, aliás Bom Está bom Tchau 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 Colocar 3 centilitros de bourbon, 5 de ananás, 2 de xarope, 3 de ciúme de limão, e o perfil de espumante, não. Todas as bebidas classificadas nunca devem ir ao checar, senão explota. Atenção, mas vais deixar ficar o pico do espumante ou não? Sim, sim. Ok, vamos a isso então. Ups. Faz mal. As bases, tu achas que é possível do ingrediente principal entrar o ingrediente primeiro e depois as bases, ou sempre a base e depois o ingrediente principal? O que é que tu achas que é possível fazer? Sempre de uma base, depois o ingrediente principal. Sem dúvida é importante, pelo menos provarmos, por exemplo, o espumante, provei, vi mais ou menos... O que é que te pareceu? O que é que tem de ser seco? Seco, sim. E aquele fruto seco também, não é? Muita bolha. Sim. Depois, a partir daí, ver com o que é que combina. Muito bem. O que é que... E agora vou preencher. Com o espumante. Dessa vez vou ser a primeira a aprovar. Então. Gostei. Acho que... Acho que está bem. Na sua opinião. Acho que está bem. Provavelmente... Aliás, estava ali a fazer um sinal para os teus colegas. Provavelmente eu lhe colocaria menos base. Colocaste a base até aqui. É a minha observação. Não estou a dizer que está mal ou que está bem. Exato. Colocaste a base até aqui. Eu colocava menos base um bocadinho e um bocadinho mais espumante. Podemos sentar. E até se calhar... Dá-lhe... Para a prova. Temos que ter a bolha, não é? Exatamente. Super sai mais o espumante. Gostei. Parabéns. Obrigada. Muito bem. Parabéns. Obrigada. Adila e passo aqui um desafio à última da hora que o lancei e ela foi capaz realmente de fazer um coquetel muito bom. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, meu. O teu trabalho. E parabéns aos barmans, não é? Exato. Obrigada pela ajuda. Jim Seac. Vocês fazem falta à restauração, fazem falta aos bars, às escotecas. É uma... Às vezes assistimos a coisas muito fracas nesses espaços. Parabéns por o vosso trabalho. Parabéns. Está bem? Obrigada, Marines. Ah, e aqui. Que é sempre uma ajuda importante porque eu sei que vocês gostam de ter as coisas limpas também, não é? Sempre usa limpa, usa limpa, que é importante. É importantíssimo. Boa sorte também para o teu futuro também. Obrigada. Muito obrigado por terem assistido. Obrigado.